Olá, hoje eu trago um novo vídeo sobre a série gemelar. Foi a Graziella Freyne que elaborou e criou o método Freyne, mas a questão gemelar nas constelações já havia aparecido em 1997. Falava muito na turma de Berti sobre as questões de gêmeos. Foi até escrito em 1997 o livro Complexo de Caim. Depois nós tivemos a Austerman que em 2006 escreveu também um livro sobre gemelares. E agora a Graziella Freyne com o método Freyne nos traz efetivamente estruturado um método para constelar o sistema gemelar. É assim que eles surgem nesse mundo das constelações familiares, para a gente olhar as questões transgeracionais. e agora o sistema gemelar para olhar todas as questões relacionadas ao período embrionário gestacional. Gratidão!